Vamos só pegar e vazar. Ah, não! Eu tô aqui, velho! Corre, 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 corre! Meu bicho, velho! Sai fora! Caraca! Agrade você, Andrew! Corre! Nossa! Eu vou levar ele pra longe da minha base, tá louco? E hoje, galera, vamos continuar nossa série aqui de Ark Primal Fear. Tô muito empolgado, cara. Grande Primal Fear aqui. Lendário. E tô aqui com o grande Vitor. Fala aí, Vitor! E, meu querido, bom? Opa, bom! Ô, louco, bom no soco, velho! Calma aí! Ah, eu... Caraca! Esqueci de desativar o Fogo Amigo, velho! Eu tenho que desativar lá, porque senão o Andrew aí não deixa a gente gravar, velho! Ô, louco! Eu não deixo gravar, cara! Então, galera, hoje domaremos dodôs e um bicho pra atorpor um Noxius, né? Cara, domaremos um Noxius que nem esse piteiro do Vitor. É um Noxius, ali, ó. Cara, é piteirinho, um Noxius e essa classe é uma classe entre aspas, nova no Primal Fear. Nova não, mas o criador do mod é um mod separado. É um mod separado, isso que eu quero dizer, né? Do Primal Fear, do mesmo criador do Primal Fear, aliás, é oficial. E, normalmente, a gente não usa essa... esse mod, né? Mas agora tá aí pra gente usar, né? É uma classe antes dos Toxics, beleza? Focada em Dator Porc no início do jogo. Isso é muito bom, porque acelera muito aqui a nossa série, galera. Vai ser muito top. Vamos lá, primeiramente. Vamos tentar encontrar alguns dodôs? É, vamos nessas pontinhas de praia aqui, ó. Normalmente é uma região segura. Ou normal. Oi? Não entendi. O quê? Do Do Toxic ou normal? Do Do Toxic ou normal? Ah, normal, normal. Pra botar ovo. Quero botar... Quero... Quero botar, não. Eu quero que os dodôs botem ovo. Quero que os dodôs botem ovo aqui pra nós. Pra gente fazer as Kibbles Toxics, galera. Pra domar o nosso primeiro Toxic, beleza? Por isso que a gente tá aqui, ó. Ó uma base aqui, véi. Taiga. Aí sim, hein. Já estamos fazendo base aqui, véi. Aham. Ó a base bem aqui, ó. Taiga. Topzera. Bonitinha a base, hein? Vamos chegar ali, galera? É, e falando nisso, né? Se quiser jogar aqui no server, só ser membro do canal. Meu, do Victor aí. Você pode entrar aqui no server bem de boa. Joga aqui com nós, cara. Com a galera. Pra eu frio. Todo mundo curte, cara. Um mod bem... É... Podemos dizer... Bom. Um mod bem... Estável, isso que eu quero dizer. Caraca, véi. Fui falar... Errei tudo. Caraca. Não, é que eu tô gripado, véi. Daí eu tô tentando... Falar normal. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente encontra os adultos uma vez. Ou qualquer nox, cara. Ó o Victor aqui. Caraca. Aqui, ó. Tem dedo aqui, ó. Opa. Boa, boa, boa. É, mas é um macho, véi. Eita, eu fui... Eu fui pegar ele, cara. Caraca, batendo o bicho, cara. Aqui tem como pegar selvagem. Não, eu tô viajando, cara. Deixa eu ver o negocinho. Acho que selvagem não tem como. Ah, não tem. Não tem, realmente. Tem outro aqui, ó. Eu tô meio preocupado que tem muito bicho chato aqui, véi. Ó um dodôzinho aqui, galera. Tem vários, tem vários. Não é problema. Vamos pegar ele aqui na Pokébola. O piteiro, só pra não dar problema, galera. Ó um dodô aqui. Macho também. Não quero macho. Macho. Só tem macho, cara. Aqui, ó, fêmea. Beleza. Ó, louco, tem muito torpor, cara. Os dodôs aqui. Galera, tem que tomar cuidado com esses... Ó, o Toxic, véi. Cuidado. Peraí, vou derrubar ele, vou derrubar ele. Aham. Aqui, galera. Beleza. Ah, então, coloquei carne no dodô, véi. Que viagem. Tem um controlinho, tá, Indro? Ah, boa, galera. Dá pra gente domar já alguns... Ó, mais uma fêmea aqui, galera. Ele é um alfa? É um alfa. Consegue dar conta dele, Victor? De qual, do... Não, vai matar meu robô. Não, vai, sai. Ô, louco. Caraca. Aí. Boa. Ele adianta você, deixou o bicho lento, né? Então, né, aqui, ó. Licença. Olha, ó. Eu parei ali, né? Eu poderia ter socado ali, mano. Aí, galera. Perfeito. Eita, esse aqui vai comer mais. Galera, é o seguinte, eu tô gravando bem de manhãzinha, né? A gente tá gravando... É, mais ou menos, mais ou menos. Já é nove horas. Eita, ó. Um dilo... Um dilo não... Pega umas taxas. Ele me roubou, cara. Não, agora eu vou te roubar também. Ô, louco. Caraca, tô vendo o susto. Cadê o corpo dele, galera? Aí, aqui. Ah, tem esse aqui, ó. É um macho? É um macho. Beleza. Cheio de macho, né, velho? Sacanagem, cara. É, velho. Queremos fêmeas. Cadê? Ó, mais um dodô aqui, galera. Fêmea, beleza. Vai ser o último, tá bom? Já três, galera. Três já vai conseguir botar bastante. Então, é quebrou menos. Nossa! O bufão lhe pelourodom desde aquele dia, cara. Caraca, velho. Complicado. Vou jogar pra lá. Deixa esse bicho aqui. Boa, valeu. Antes que eles começam a te encher a saca. É, então. Esse dodô aí, velho. Quero o dodô, mas não o dodô gigante. Aqui. Isso, bora. Ó, domou aquele ali, galera. Galera, também, se você nunca jogou Ark com mod, eu recomendo bastante Promo Fear, realmente. Promo Fear é um bom mod pra se iniciar aqui no Ark, velho, na minha opinião. Sim, né, cara? É um mod fácil. Fácil. Não é difícil. É só seguir o... Seguir, só seguir o normal, sabe? Não tem segredo. Não é complexo, né? Normal. É, então. Não é um Eterno que... Se você ficou confuso ali, ou um Ômega que é bem difícil. Não. É direto. É bem legal, sim. É bem de boa, cara. É bem de boa. É um mod muito bom. Deu morro. Opa, deu morro. Nossa, menor que eu subi aqui. Beleza, galera. Tá muito perto, velho. Vamos só pegar e vazar. Ah, não! Tá aqui, velho! Corre, 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 corre. Meu bicho, velho. Sai fora. Caraca. Agrade você, Andrew. Corre. Nossa. Eu vou levar ele pra longe da minha base, tá louco? Vamos ir pra cá. Vamos lá. Vamos levar pros iniciantes. Levar pros spawn aqui. Caraca, ele não me larga, galera. Ele é ligeirão. Isso, caraca, Andrew. Pra dar um ar de tensão a mais, né, aqui no começo, cara. Não, ele tá aqui, velho. Caraca, ele não me larga mesmo. Por que não chega nenhum bicho pra bater nele, velho? Caraca, olha lá. Velho, ele não me larga, cara. Claro, tem muito que encontrar. Chega aqui, Victor. Eu tô sendo uma criatura pra montar, sabe? Cadê você? Velho, eu fui lá pro spawn. Eu fui pro spawn? Eu fui pro spawn. Ó, galera, ele me largou, me largou. Tá, vamos... Nossa, onde que eu fui, velho? O problema é que pra voltar tem que passar por ali. Tá, mas o bom é que a gente já procura alguns noxes, galera. Ó, aliás, encontrei. Um parasauro. Ah, um foi o piteiro. Tá, mas parasauro eu não quero. O certo seria um próprio piteiro, galera. Que nem o do Victor ali, porque... Cara, é um dano legal. Ali deu quase mil de dano, pelo que eu vi, piteiro do Victor. E... Torpor, muito bom, cara. Um torpor bem daorinha. Bem daorinha mesmo. Olha onde que eu voltei. Eu nunca pensei que voltaria aqui, velho. Nunca pensei que voltaria mesmo. Tá. Ah! Oxi! Como? Cara, esse bicho é muito possessivo, velho. Caraca, eu tava longe, velho. De verdade. Tava muito longe. Bicho possessivo. Ele atira, né, cara? Nossa, velho. Tá. É, já tamo aqui de volta, galera. Eu tinha pego na Pokébola tudo. Não tá safe. Grande, Victor. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos pegar o piteiro aqui. E vamos atrás de Noxus, né? O Victor falou que tá habilitado o... O rastreamento. Uhum. Vamos apertar R aqui, galera. Scanner. Aqui. Abre. Noxus. Ó, tem vários. Noxus. Nem precisava escrever assim também. Vamos lá. Ó, aliás, tem todos os Noxus possíveis spawnados. A gente quer piteiro. Será que é do Margental? Não, acho que piteiro. Vai ser melhor. Vamos lá. É mais rápido, né? É. Cadê, 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 cadê? Ó, tem dois level 600. Lá na neve. Aí sim. É, eu tô muito cego, cara. Não encontrei o nome do piteiro. Calma aí, velho. Calma aí, André. O que é a Berrante? A Berrante é alguma coisa legal ou não? Tá, galera. Cadê o piteiro? Piteranodon. Velho, eu tô... Eu juro que eu não tô enxergando, cara. Eu preciso de óculos. Como assim, cara? Eu tô de óculos. Tá de óculos? Eu preciso de óculos. Eu preciso de óculos. Eu acho que é mais fácil. Aham. Ó, tem meio pertinho aqui, velho. 43,68. 43,68. Nossa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É aqui na frente, velho. Olha, galera. Vem aqui, vem aqui. Só bora. Dá pra aumentar a velocidade agora na criatura, então. Já fica um pouco melhor aqui, ó. Tá, 43,68. É aqui na frente, galera. Ó, a gente tá 39, então só abaixar ali a primeira e... Abaixar a segunda, né? É gobeliadeira? Ah, eu tenho. De boa. Eu tenho a... Eu tenho a... Eu vou usar a Ibo. 43,68. Vou colocar a metália, ó. É mais ou menos aqui, galera. Acho que é mais pra cá. Caraca, tem um unicórnio aqui, velho. Ô, louco. Ó, galera, é bem aqui. É pra ser bem... O que que bicho que é isso? Highland Coal. Eu acho que é a criatura do... Do mapa, galera. Na missa, sabe? Nossa, tem um monte de vaquinha aqui. Ah, aqui, ó. Ele aqui, ó. Beleza. Só chega. Aham. Chega aqui, Vitor. Vamos... Ó, vamos desmaiar ele aqui. Desmaiar não. Vamos só prender ele, galera. Nossa, ele é bonitão, velho. Ah, não! Elas agraram, velho. São do mal? Não sei, cara. Mas eles estão vermelhos ali. Caraca. Aí, ó. Já te ajudei. Boa. Aqui que vai... Ih, acabou. Acabou, Vitor. Deu uma porra nele aí, velho. Eu esqueci, cara. Que não é, eu usei. O lanço também, velho. Ih. Eu tenho bem de boa. Aí. Galera, eu vou ter que fazer... Aita. É só um do mal, Vitor. É só um do mal, velho. Olha aí, velho. Derruba. Caraca. Derruba. Aí. Boa, 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 boa. Tem mais alguma grada em você aí? Não, não. Elas dão o quê? Couro peludo? É, dão couro peludo. Peludo. Tá, vamos aumentar aqui, galera. Um pouquinho o peso. Usar fortitude, usar no movimento e vida. Cara, a cor deles daqui é diferente, Indor. É, ele é bem diferente. Ele é uma zebra, cara. Olha lá. É um art. Você tem carne de nobre aí? Tem, tem. Já joguei no inventário dele. Caraca, mas vai comer um monte. Mas essa ele vai dar. Só esperar, galera, um pouco. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho poçãozinha aqui, Indor. Sério? Caraca. Acelerando o esquema, hein? Tamo aqui. Só jogar. Ah, velho. Tava farmando ali. Consegui, velho. Boa. Aí, valeu. Temi-helping. Aí. Ô, galera, o V50, acho que é um dos melhores temi-helps possíveis. Porque ele funciona nas criaturas. Tem alguns que não funcionam. É incrível, velho. Assim, o bicho fica... Ué, não tá com fome nunca? Às vezes você tem que dar, tipo, 50, depois dá o... É, então. Ou 200, X. É bizarro. Assim. Opa, dormou, galera. É, eu vou tirar a cela do outro aqui, galera, que funciona. Aí, beleza. Galera, ó. Já temos... Já fizemos dois objetivos no vídeo completos. Agora só fazer o resto. Por quê? Temos que fazer as kibbles também, né? Lembrando. Sim. Ó, vamos testar aqui, galera. Ó o nosso estego, velho. Caraca. Não, nesse aqui não vou testar. Vou testar nesse trike aqui, ó. Opa. Ô, louco. 2.400 danos. Caraca, velho. Aí, ó. Aí é bom, velho. Desmaiou o trike insta. Perfeito, galera. Perfeito. Ó, acho que dá pra gente matar essa... Ah, não. Ela vai desmaiar insta. Não. Quando desmaia, galera, não dropa loot. Lembrando. Sim. Temos que matar ela antes de desmaiar. Cara, é um patinho invisível aqui, velho. Ah, não tá invisível não, cara. É aquele... É aquela cor da água. Um patinho. Vamos lá, galera. Aumentar aqui a velocidade. Vida aumenta bem. Dano. É, aumenta mais velocidade. Tá perfeito. Já fica bem rapidinho aí pra gente... Andar pelo mapa mais ligeiro. Só bora. Como eu falei. Agora que a gente tem dodôs, a gente precisa do... Terminal. Terminal. Metal. Eu tenho, galera, cimento. Metal, petróleo. É de boa também. O polímero. É de boa também. Aliás, eu tenho polímero. Eu guardei, cara. Cara, acho que eu tenho tudo. Foi até no meu vídeo lá, cara, que você farmou polímero, né? No Carquinos, né? Ah, não. No Carquinos, não. Foi no Carquinos? Caraca. Inclusive, eu vi aqui um lugar, cara, que spawna. Sempre tem um Carquinos ali. Aham. Deixa eu ver se tem ali, cara. Aí, beleza, galera. É que eu... Aqui, ó. Eu tinha guardado aqui. Olha aí, ó, galera. Conta o item, velho. Nossa, falta só o petróleo, velho. Só o petróleo que tá faltando? Só o petróleo. Tem trilobito? Nossa, falta pouquíssimo. É só sete petróleo que precisa. Eu tenho três. Sete? Caraca. Tá, vamos atrás de trilobito. Ó, mais um ovo aqui. Galera, esse peteiro aqui, ó, ele é produção de ovo infinita. Ele é muito insano. Cadê o peteiro? Ô, Victor, cadê o peteiro? Eu não sei. Ele tá atrás de mim aqui. Eu pensei que era vocês. Caraca, velho. Tá. O cara me cobrando peteiros, velho, louco. Não, vai que você pega, né? Tá, galera. Vamos ver se a gente encontra esse material do peteiro por aqui ou qualquer bicho que droga petróleo. Ou uma vez petróleo. Uhum. Hum, me lembrei de um lugar. Não, mas não sei se tem petróleo lá. É perto do deserto. Lá no... Na neve tem, não, cara. Aquelas pedras de petróleo? Ah, como a gente mora do lado da neve, galera? Vamos dar uma olhada lá. Vamos dar uma olhada. Enquanto petróleo, é isso, cara. Mais um objetivo concluído, que é colocar o Zodou pra fazer ovo. Galera, a mesa do Sol Terminal aqui é extremamente obrigatória a ter. Não tem como jogar sem ela no Pranfer. Faz em qualquer mod, na verdade. Oi? Eu tô base ali. Boa, aí sim. Galera, ó. Galera toda em peso no servidor, né? O servidor é novo, então. Agora é o melhor momento pra iniciar no server. Ninguém é forte. Todo mundo tá no início, né? É muito top. Eu tava até lendo nos comentários. Andrew, o começo da série são as melhores que tem. Que é a hora que você tem medo de tudo. É, cara, porque também o pessoal vai zoando o mapa aí, conforme vai passando o tempo, né, velho? Ah, então. Vai ficando bizarro. No começo é sempre mais legal, galera. Então, recomendo bastante. Sim, sim. Ó, galera, tem alguma coisa... Ah, não, não. Tem demônio, que, Andrew. Eita, velho. Eu não vi ainda. Eu tô procurando petróleo. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se eu acho petróleo aqui. Assim que eu achar, eu roto, velho. Galera, olha só, velho. Tem um tech aqui. É... Eu tenho um tech ali também, velho. Caraca. Ah, não. Aqui é um toxic. Que viagem. Eu pensei que era um tech. E dá pra... Caçando esses tech, né? Eles dropam, galera. Vamos aqui. Eu não achei pé do petróleo, infelizmente. Não teve jeito, galera. Qual que foi mais no piteiro? Amei no piteiro ali, velho. Deu bastante. Deu 39. Tá bom, galera. Já deu. Já é o suficiente pra gente fazer ali a mesa. Bem de boa. Só bora, só bora. Véi, mesinha, produção de ovo completa. Agora, o que a gente precisa? Plantação. É muito chatinho fazer isso daí, sendo bem sério. Só que a gente vai precisar de muito cristal. E, enquanto eu estava procurando petróleo, eu encontrei um lugar com muito, mas muito, mas muito cristal. De verdade, galera. Tinha muito cristal ali. Cara, eu acho que tinha tanto cristal, velho. Mas tanto cristal, assim, que tava até chegando a bugar, galera. Era muito cristal, velho. Sei lá se era normal aquilo. Acho que não. Mas tinha muito cristal. Aqui, galera, automação. Vamos ligar. Massive Generation. Eu só ligo os primeiros ali e é isso. Tá ótimo, já. Perfeito. Ah, dá pra mexer nisso aqui também, galera. Mas eu nunca consigo. Esse aqui, ele vai distribuir e tal. Vou colocar aqui. Distribui um pouquinho. Eu vou ligar a geração do cocô. Eu vi, tá bom. Vai colocar os piteiros aí dentro também, velho. Pra ficar gêmeo. É. Ah, galera. É, dá pra colocar porque eu não vou usar mais. Domei bastante caso eles morram, mas ninguém morreu. Calma, qual que é o seu aqui? Ah, eu tô querendo, tá. Meu ouvinte. O Noxus nem dá pra ver direito o nome dele, velho. Sei lá o porquê. Tô precisando de óculos de verdade, velho. Sabe? Não, não. Eu tô usando, mas esse aqui meu é só pra não dar dor de cabeça. Eu preciso de óculos pra visão, de verdade. O meu é só pra evitar dor de cabeça. Ah, não. Esse aqui que é o meu. Caraca. Que viagem. Velho, olha isso, cara. Tô ficando caduco também. Caraca. Tá, galera. Eu vou aumentar mais velocidade. Hum, tá um pouquinho de dano. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora o que a gente deve fazer? Várias outras coisas. Como eu falei, precisando de implantação. Vamos dar uma passada lá no cristal, Victor? Ó, chega aqui. Ah, precisando de um controlinho também, cara. Calma aí. É teleporter. Eletrônico? Ah, eletrônico ali, ó. Eletrônico é fácil de farmar, né? Ué, bugou, velho. Nossa, cara. Eu tenho na base ali, galera. É... É bem fácil de farmar. Eu já tinha um pouco na minha mão. Consegue fazer um controlinho também, Victor? Um controlinho de teleporte? Deixa eu ver. Não, mas se você não conseguir, tá suave. Mas acho que eu consigo aqui. Se tem que entrar no meio inteiro. Beleza, boa. Muito bom. Ó, já vou dar um TP em nós. Torcer pra aquele teleporte ser público. Aqui. É... Alguma coisa de cristal. Metal, cristal, obsidian. Acho que é esse aqui, ó. Eu acho que é esse TP que eu vi. Não era... Eu só vi o TP no chão. Eu não sei se era público ou não. Era na neve. Não, não é esse aqui, não. Chequei, Victor. Bora. Aqui. É, eu acho que era no TP privado. Não foi mal. A gente vai lá, então. Vamos chegar lá, galera. É na neve. Galera, é o seguinte. Olha só. Tamo aqui. O Victor tá vindo. E... Aqui tem muito cristal, como eu falei, cara. Olha o tanto de pedra. Velho. É em volta disso aqui tudo. É muita pedra e cristal. Muita pedra. Cara, eu tô com picareta de... De... De pedra. Alô. É, eu ia falar de... De madeira, mas não é mine. Nossa, velho. A gente vai ter que ir lá na base, cara. Será que isso aqui é o TP da base, galera? Vou de conclusão remontar. Ah, sei lá também. Galera, é o seguinte. Já tô voltando lá. Fiz aqui uma picareta e machado de ferro já. Beleza, né? Metal. Porque... Pegar cristal com... De pedra não dá, não. Ok, galera? Olha lá. Eu já peguei bastante cristal aqui. Tô pegando um pouquinho de pedra de metal também. Um pouquinho de metal. Porque vai ser... Vai ser útil, né? Vai ser útil. No geral, galera. Não precisamos de tanto cristal assim, porque... É pra fazer estufa, né? Mas uma estufa pequenininha. Não quero fazer algo gigante. No geral, já meio que estamos bem prontos. Pro nosso objetivo aqui de fazer as kibbles. Ok, galera. Acho que tá bom já. Vamos fazer nada de muito, 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 muito. Aqui. E você, Andrew? Vou voltar com você. Opa. Tamo aqui, ó. Eu não tenho teleporte, cara. Eu também não tenho, cara. Ah, mas você até não chegou assim, entendeu? É, tem o last remote. Cadê você, velho? Eu vou ali no meio. Onde que eu achei o controle. Ah, tá aqui, aqui. Embaixo aqui, Andrew. Cara, o que eu tô te vendo? A sua esquerda. É pra cá. Aí, ó. É, é. Ah, ali. Nossa. Pequeno, hein, você? Aí, galera. Vamos lá. É onde que fica a nossa base? É onde que fica a base, na verdade? Fica mais ou menos no 80... 40, 80. Deixa eu ver um TP próximo aqui. 40, 80. Ô, louco, velho. Ah, galera. Pior que não tem nenhum TP próximo de lá, velho. Nenhum, nenhum. Ó, esse aqui se fala mais próximo. Vamos chegar lá. Só que daí a gente vai ter que... Tá faltando recurso, Andrew, pra fazer o teleporte, cara. Ah, tem que fazer o teleporte, cara. Eu tô sempre... Não! Não! Não, cara! Ô, cara, vocês vão morrer. Caraca, velho. Não, do nada um dodô ali, velho. Ó, o seu é... É mais ou menos dele mesmo, cara. 45, mais ou menos. É. Eita, galera. Preciso deixar aqui. Tá, bora chegar ali, galera. E vamos... Começar a nossa plantação. Ok, galera. Fiz aqui bastante... Já fiz as coisas, na verdade, pra fazer aqui a plantaçãozinha. Vamos fazer uma bem aqui atrás, aqui, ó. Mas bem simples, por enquanto, né? Bem... Por enquanto. Bem rapidinho. Só pra começar a produção. Aqui... Agora... Caraca, eu teria que fazer mais um cano desses. Não, mas acho que tá bom aqui. Eu coloco. É, não. Vai ter que... Não tem jeito. Vou pegar mais cano, hein? Vou pegar. Aqui, galera. Faz bem de qualquer jeito, por enquanto. Por que você não faz aquele tanquezinho lá, reusable? Tanque reusable? É. Que é infinito lá. Caraca, nem me lembrava disso. Pô, louco, hein, né? Você jogou muita sanded, cara. É, então, né, velho? Ó, tá funcionando aqui, galera. E é isso que importa. Precisamos só do coisa, né? Aquele ali, galera. Esse pá já vai pegar os crop daqui. Já vai começar a distribuir. Olha. O que você, cara? Tá fazendo. Aqui atrás, aqui atrás. Bem... Bem rapidinho. Tá, galera. Já tá? Só preciso da semente. E é isso, cara. Já temos ali uma plantaçãozinha básica, basicamente. Beleza? Cara, muito bom. Objetivo concluído, basicamente. Hoje fizemos muita coisa, cara. Hoje o progresso foi grande. De verdade. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou ver se eu começo a construir nossa base, galera. Vou ver se eu construo algo de pedra aqui já. Uma coisa mais direta, sabe? Pra ficar mais seguro. Uma coisa maior ali, né? Melhor. Beleza? No geral, tá bom. Tá bom. Temos uma criatura pra dar torpor. Isso vai ser excelente. Produção de tudo ali. E é isso, cara. Hoje foi topzera aqui no início do Prime of the Free, beleza? Então, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa o like, inscreva-se e compartilha com o meu outro vídeo. Que vai ajudar muito, né? Crescer. No próximo episódio, domaremos o nosso primeiro Toxic. Eu não sei qual poderá ser, né? Talvez um carnívoro pra dar dano. Um herbívoro pra ir pra farmar rapidão. Um belo de um herbívoro, tem que ser. Talvez algo desse tipo, beleza? Não sei ainda. Mas a gente vai vendo no próximo episódio. Então, não esqueça de rapar o vídeo, galera. Deixa aquele like, inscreva-se, compartilha com o meu outro vídeo. Que vai ajudar muito o que eu não quero dizer também. E só bora, então. Tchau, falou aí. Até mais. Tchau, falou aí. Obrigado.